Todo dia eu tô stonin', em novembro de beyond, hein Tô fazendo tanto money, 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 money Tô com o chico todo mundo Ele começa, é o segundo instale e termina Que que é batalha? Boa, grito o quê? Boa, grito o quê? Boa, grito o quê? A segunda fase pra frente, pra ver se ele trinta Minha vó é confeiteira, fez brigadeiro com o skank O que vocês querem ver? Segue, 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 segue Minha vó é confeiteira, fez brigadeiro com o skank O que vocês querem ver? Segue, 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 segue Sabe eu te mato na rima, meu mano esse aqui é o proceder Sabe que agora é pivete, cê sabe que moleque não serve pra fazer R.A.P. Sabe eu vou chegando mano, agora sabe que você tá sem sorte Cê é o pivete, não é sujeito homem, batalhou comigo é sujeito a morte Cala a boca mano, rimando com certeza você não tem experiência Moleque não é preparado pra fazer R.A.P. Eu sou moleque de idade, homem de experiência Cê sabe que eu já tô te matando e já faz muito tempo Essa mina não sabe que tio só tá jogando rima contra o vento Cê falou que o cara nessa fita não é sujeito homem Na verdade eu sou mina independente Não sou sujeito homem, não sou sujeito a homem Tio Qual que é a fita se eu proceder? Poucas ideias, vê se você pega na verdade Mano vai se fuder Ó, dois tá me atacando na batalha Sabe que agora mano você não vale um cisco Pode me atacar na batalha Hoje que o seu pequeno vai matar dois filhos de Francisco Ó, dois tá me atacando na batalha Você vai tomando essa pante e você não aguenta vai perder a estudante Eu vou travando aí porque eu imito você e o ignorante Cala a boca mano, rimando agora sabe Que tio você não é vagabundo Não sou filho de Francisco, sou filho de Cristo Olha que eu sou o filho do fim do mundo Aê, cê tem que entender como é que vai acontecer rimando Cê perde pro Fivete Há um anos atrás eu tirei de sons da rua Parece que hoje em dia a história se repete Então tenta pra você ver Na verdade mano eu procedei Eu vim prova ao contrário pra você Mas tá suave mesmo mano Tá ligado que isso é improvisação Na verdade hoje em dia eu tô diferente Não tão me rebaixando pro tipo de milicuzão Sabe que você é dois filhos de Francisco Agora você não é indolatra Só que eu te mando pra Francisco Morata Jogando no futebol é Francisco Morata Ei, pega a visão vou chegando Mano agora vou chegando aqui cê putaria Sabe cê não é uma ideologia Que eu sou Morata Vou ser idolata porque rap nessa moradia Cala a boca mano, cê só fala de filho Rimando agora já fica de canto Esse cara é o mato Aperta o gatilho Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo Cê sabe mano que eu já tô te falando Que esse cara comigo agora já toma no reto Mano com certeza você é um feto Não fala de filho Cê assiste Felipe Neto Imagina nessa vida Cê tá ligado que eu não engatilho Na verdade você nessa fita mira Mano tem coragem de apertar o gatilho O cara não é vagabundo Porque você tá ligado e olha só que é headshot Poucas ideias mano E você fica local e não toma nem meio shot É isso rapaziada Vamo lá mano Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Iori Barulhos, barulhos pro pivete Barulhos, barulhos pra cista ali Cista já tá por vocês Vamos decidir entre os dois Barulhos, barulhos pro Iori Barulhos, barulhos pro pivete Barulhos, barulhos pro pivete Iori, cista, pivete Isso mesmo tá certo Parabéns aí Satisfação O que você já tá falando aqui Não assiste assim Parece que você não está nao Não assiste assim Assiste as mandeiras Assiste as mandeiras É, tá ligado Sim, por favor É É Só sei Pô, Dupré Pô, Dupré Pô, Dupré Moxa, o bicho dá pra sentar Dupré Bicho da igreja Universal, caralho Renasceu Abre um Palavimento Não tem mais Seu Renasceu Uou 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 Não pode clichê Não pode clichê Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não pode clichê Não pode clichê Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ó Cê tá ligado né mano Que meu rap aqui é anormal Ele falou de universal, na verdade eu lembrei de facção central Mas tá suave né mano, que eu te mato nesse instrumental E é tipo universal, a melhor facção desse ano Do instrumental Sabe eu vou chegando, mano agora aconteceu o Felipe Boladão Mano aqui é rap de rua, então a saga continua Porque rap aí que não é facção Só que agora mano eu vou chegando, mano Pode passar só pra te explicar Até porque você não arruma nada Só uma banda decorada, agora na próxima eu vou matar Caia, ó Deixa o beat virar, deixa o beat virar Ó, 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 ó Cê falou de Felipe Boladão Sabe meu mano, e olha só já gema Na verdade, e trombar se está ali foi sua maior pena Vê se entende meu mano, você tá ligado que essa fi Eu vou de Ré, na verdade eu sou tipo Cauã Engata a segunda, depois da fuga nos gambé Fuga nos gambé, sabe que agora que ama do fi A porta do castelo de horror vai sair E vai sair se está ali Eu sei que agora, sabe na rima, agora eu te calo Eu já ganhei do pivete, agora eu tiro a pivete e sangalo A porta do castelo de horror se abriu Sabe que isso é improvisação Na verdade, mano, eu sou monstrão Tu é monstrão, mas ele não Eu sou monstrão, mano Cê tá ligado, espero que preste Quero que se foda, mano, você tá ligado E olha aqui, eu nem tô falando com o pivete Ó, eu sou monstrão, que improvisação Eu sou monstrão, mas você cai Eu sou monstrão, você é monstrão E no máximo ela que é só Monster High Ele falou de boneca de Monster High Sabe, meu mano, você não cabe Só porque ele é aquele menino que ainda tá beijando Barbie E hoje o papaputá que pariu E hoje o papaputá que pariu E hoje o papaputá pegando minas de quatorze anos Certeza que a estrela de horror se abriu Eu não tô beijando a Barbie Sabe que você desaba E você pegando os caras de seita Você tá beijando o Barbie E aí, minha filha, desculpa Sabe que esse é vacilão Quase derruba o celular Que era pra ela ir pro chão E aí, rapaziada Vamos lá, mano Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imas da Cista Ali Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imas de Iori Iori, próxima fase